Tá brincando com o foco, moça Tá brincando com o foco, moça Brincadeirinha perigosa, cê tá louca Pensa a viver, cê é um caminho sem volta Se acha que dá conta na minha base e brota Ela se mover pra topa, vem maliciosa Depois que a lombra bate, ela se solta Olha a minha nossa, que mulher gostosa Ela provoca, faz reduzcar as bocas Me diz como que não gosta Ela se vai, minha postura de maloca Pisa na laruma, do jeito que viola dá na moto Olhando no meu olho, ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta mais eu amo Mas ela era a buscação de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Pra queza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda Eu me apaixono E lá se vai, minha postura de maloca Pisa na laruma, do jeito que viola dá na moto Olhando no meu olho, ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta mais eu amo E acelera a buscação de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Pra queza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda Eu me apaixono, passando de hora Tá brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo Tá brincando com fogo, moça Brincadeirinha perigosa Cê tá louca Cê sabe que esse é um caminho de volta Se acha que dá conta na minha parte e brota Pra queza do vilão, vem pra tropa Vem maliciosa Depois que a lombra bate, ela se solta Olha a minha nossa Que mulher gostosa, ela provoca Vem pra fazer cara de boca, que diz como o que não gosta Vem lá se vai na postura de maloca Vem lá na marola Do jeito que me olha Dá na moto Olhando no meu olho, ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta mais eu amo A celela é a buscação de uma forma sem prosa Vem pra fazer história Essa mulher é cor de louco Pra queza do vilão que mulher foda Se eu der brecha agora o playboy roda Eu me apaixono E lá se vai via na postura de maloca Pisa na marola do jeito que me olha dando amor Olhando um rio e ela rebola Só não cai nesse golpe que não gosta, mas eu amo E acelera a pulsação de uma forma sem prova Lembra a base da história, essa mulher é todo louco Pra queza do filhão, que mulher foda Se eu der becha agora o playboy roda, eu me apaixono Que tá brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo Chama no friseiro DJ na elmo beat E grego na voz é hit Pode bater saudade, mas saudade não mata Bota aquele DJ na elmo, vai botar nesse trem aí Pode bater saudade, mas saudade não mata Pode bater saudade, mas saudade não mata Então deixe que bota que ela morre ou passa Sei bem que me maltrata, mas sou eu quem casa Que arruma esses problemas pra minha vida de graça Que eu tava com de boa pena que durou nada Quer girar emoção num momento de raiva Porém quando eu acabo eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Então quero explicação Se você quiser voltar vem que eu tô com saudade Esquece essa conclusão e vem pro meu colchão que eu tô cheio de vontade E não leva pro coração que era só uma fase Nós dois queremos negar isso e tem coragem Que ninguém faz amor tão bom igual a amor da nossa sacanagem Da sacanagem Hoje o meu beijinho de solteiro Vai ser que ser a filha do bairro e o perigo Se tem saudade não é volta pra derreter O que pode acontecer com todo esse desejo Não consigo imaginar o desmanteio Ou vai negar tá com saudade de cair do erro De recair na recaída aqui com o nosso fogo Não dá pra brincar que ele é traiçoeiro Não consigo imaginar o desmanteio Ou vai negar tá com saudade de cair do erro De recair na recaída aqui com o nosso fogo Não dá pra brincar que ele é traiçoeiro Então aumenta o volume que os vizinhos Não escuta nenhum barulho que a gente vai fazer Tão ligado que quando nós dois se juntar Uma noite só recuta nosso mundo de loucura Vai até o amanhecer Que hoje o meu beijinho de solteiro Vai esremecer Ou vai esremecer Que hoje o meu beijinho de solteiro Vai esremecer Eu tava tão de boa pena que durou nada Que agir na emoção num momento de raiva Porém quando acaba eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Não quero explicação Se você quiser voltar vem que eu tô com saudade Esquece essa conclusão Vem pro meu colchão que eu tô cheio de vontade E não leva pro coração que era só uma face Nós dois queremos negar isso e tem coragem Que ninguém faz amor tão bom igual amor da nossa sacanagem Hoje o meu beijinho de solteiro Vai ser que ser a feira do bairro E sem saudade Nós volta pra derreter O que pode acontecer com todo esse dever Eu consigo imaginar o desmantelo Vai negar tá com saudade de cair no erro De recair na recaída Aqui com o nosso fogo Não dá pra brincar Que ele é traiçoeiro Eu consigo imaginar o desmantelo Vai negar tá com saudade De cair no erro De recair na recaída Aqui com o nosso fogo Não dá pra brincar Que ele é traiçoeiro Então aumenta o volume E pro vizinho Não e pro pare E o barulho Que a gente vai fazer Tô ligado Que quando nós dois Juntamos uma noite Só recuta Nosso mundo de louco Vai até o amanhecer Diretamente Estás la fac Estás la fac E tão la fac Diretamente Estás la fac Então vai Pra não voltar mais Com o amor que você faz Não vale sacrifício Me diz quais foram meus pecados Sei que foram babados Se isso for o castigo Então pode ir embora Vai ver se não volta Quando se guarda E nos volta Não te derem mais prazer Pode ir embora Vai ver se não volta Quando perceber Que existe um tarde Pra se arrepender Pode ir embora Mas nunca retorne Quando de mil ligações Em um eu atender Eu me cansei de sofrer Com você Cansei de tentar Com você Então vai Pra não voltar mais Com o amor que você faz Não vale sacrifício Me dizem os quais Foram meus pecados Sei que foram babados Se isso for o castigo Então pode ir embora Não pode ir embora Não pode ir embora Não pode ir embora Na roda que eu lhe dei Na primeira esquina Você jogou fora Sempre desconfiei Que não me merecia E é certeza agora Então comecei de ver Se foi assim Já fez Só fiz rei Que sentimento Já não tem Só pena Só obra E não demora Tem histórias Que até fizeram bem Mas o porém É que esse tempo Não volta Então Pode ir embora Mas vê se não volta Quando suas ilusões Já não te derem mais prazer Pode ir embora Mas vê se não volta Quando perceber Que existe um tarde Pra se arrepender Pode ir embora Mas nunca retorne Quando de mil ligações Em um eu atender Eu me conselho de sofrer Com você Cansei de tentar Com você Então vai Então vai E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Corteira da Pandora Tirando meia hora Da cara Da dinhejosa Pro Leste é uma limposas Aqueza toda E que em qualquer ângulo Fica lá Mas o problema É que essa morena Da pane No meu sistema Coração cortou Circuito Até faz Eu repensar O meu lema De sempre com 9,9 Digo lá 99 da pose Que vagabundo Diz que não vai ser Só um esquema Que com ela É tudo ou nada E o pior Que eu quero tudo Se o lema Que tá tirando O meu som Não há razão Gruta aqui não Mas o meu coração Tá surto O meu lema É zero apego Mas tô pedindo arrego Basta só lembrar Dos beijos Com gostinho Quero mais Ela chegou De um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora Onde é que faz Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá brindado Nem sempre é ser sagaz Problema não é dinheiro É o coração Otário Tem sido de bem mais fácil Do que a mentira Pode tá cheio De piranha De opção No bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu pôr Se perguntam Se toam Eu digo Que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas A bandida Que já mande Manipula Um coração Como é que estresse Aturo nesse mestre Faz travesturas Que são tipo Camasutra Que se a mente Não curta O coração Que enlouquece Pode Nas curvas Da bandida Que já manja Manipula O coração Como é que estresse Faz travesturas Que parecem Camasutra Que se a mente Não surta O coração Que enlouquece Ela vem toda Na frente Ela vem toda Na frente E ela vem toda Na frente Cera da Pandora Tirando meia hora Da cara Das invejosas Os flash Ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo Fica maravilhosa É que essa morena Dá pano No meu sistema Coração Por todo ser goito Até pois Eu repensar O meu lema De sempre Com 99 Vergula 99 Da pose Vagabundo Diz que não vai ser Só um esquema Que com ela Que não dá nada E o pior Que eu quero tudo Dilema Que tá tirando Meu sono A razão Grita que não Mas o meu coração Tá sudo Meu lema É zero apego Mas tá perdido O arrego Basta só lembrar Dos dedos Com o vinho Que quero mais Ela chegou de um jeito Que configurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que ficou Coração do maluqueiro Rotor nem tava ligeiro Pra prova que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil Do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu tô Onde vou Que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou Nas curvas da bandida Que já mente Manipula o coração Como é que estética Tá tudo nesse mente Faz travesuras Que são tipo Calma, turma Que se a mente Não curta o coração Que não quer Foguei Nas curvas da bandida Que já mancha Manipula o coração Como é que estética Faz travesuras Que são tipo Calma, turma Que se a mente Não curta o coração Que não quer E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende Segura o foguete É que saudade que eu tava Dessa vida de solteiro Nas aquilinhas dos roteiros Dos piseiros Tava quase esquecendo Do gosto do check-down Da cerveja por um mal de pé Eu juro nunca mais Por um aliança no dedo Quero farra Reboada Vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dose E a amiga Mó do raparigueiro Tempo pra viver De amor Eu vivo Sinto do coteiro Cadê? Mas dessa vez Vai boata Só eu e ela Dez a dez Dez em palhaçada Cansei Não quero valer mais nada Melhor famar de golpe Que eu não peço Tô curada Sonho da mulherada Camura que não tem Porém a cama E o do alto Só vem Pra vida que não falta Que agora é meu love E leve teu cachorro Que agora é meu love E leve teu cachorro Ai que saudade Que eu tava Dessa vida de solteiro Nas aquilinhas dos roteiros Dos piseiros Tava quase esquecendo Do gosto do Jack Daniel Da cerveja Puro mal Teu fé baril Eu juro nunca mais Por uma aliança Do dedo Quero farra Reboada Vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dose E a amiga Mó do raparigueiro Que por causa E vende amor Eu vivo Só se eu não puder fazer Mas dessa vez Vai boata Olha o e ela Dez a dez Dez em palhaçada Com você Não quero valer mais nada Melhor famar de golpe Que eu não peço Tô curado Tirei Sonho da mulherada Que a mulher aqui não tem Porém na cama E o do alto Só vem Fazida que não falta Agora é no love Guileto Tô cachorrada Agora é no love Guileto Tô cachorrada Agora é no love Guileto Tô cachorrada Guileto Tô cachorrada O maior acidente foi Quando bati meus olhos em você Se me custodirei Eu era não me apegar Mas só pense uma coisa Meditando Vem Bora Canta Pô O cachorrada Vem ser meu neném, ou de nome amor Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Tô apaixonada por essa magraça Me diz quando vem, coração tá por o coxô Vem ser meu neném, cor de nome amor Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Se me olhar desse jeito é perigoso, cê me laça Deu um nó na mente tão gostoso que me lasca Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Tô apaixonada por essa magraça Tô com os quatro pneus arriado, amor que não passa Tô com os quatro pneus, cê me laça Tô com os quatro pneus, cê me laça Quem foi que disse que você não pode? Então diga ao snob que pague pra ver Diz que o Davi é pequeno, gigante, é grande Mas ele faz acontecer Diz que pra chegar no topo primeiro Tu tem que escalar a ladeira Diz que você tá no corre e no fim do monte Tu vai plantar tua bandeira A vida nunca foi fácil pra ninguém A gente tem que insistir Todos que chegaram lá Que foi assim O cara insistiu, insistiu E aconteceu Diz que é teu universo E que os seus versos Cada um tu faz por amor Diga que a empresa forte Espalhada no mundo É fruto de um sonhador Tá apanhado à toa Escute o balboa Pode crer Não é o quanto tu bate Mas o quanto aguenta apanhar E permanecer Firme Firme no objetivo Firme Firme sem mudar o sentido Firme Respire e conte até três É um leão de cada vez Sei que nem tudo é perfeito Mas vamos fazer direito E se aumentar os leões Pega todos eles e arrasta no peito Se tiver que pensar Pense que a vida vai te dar o que precisar Pra o teu sonho alcançar Tendo atitude então lute sem hesitar Deixa sangrar Deixa sangrar Deixa doer Deixa doer Não é o quanto tu bate Mas o quanto aguenta apanhar E permanecer Firme Sempre firme Então mostra pra o mundo como se faz Grita pra o mundo quem é você Diz que o gigante acordou E que pode apagar aquele plano B Diz que você tá na vez Diz que você tá na pista Diz que você é tão forte Que vai agradar até os pessimistas Seja vontade Seja coragem Seja fé Seja você Impõe a mão no arado Já não pode mais Retroceder Seja vontade Seja coragem Seja fé Seja você Não é o quanto se bate Mas o quanto aguenta apanhar E permanecer Firme 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 Seja Seja Eu te falei Várias vezes naquela questão Que aquele sonho que brotava no meu coração Era difícil, mano De acreditar Pois o cenário era tão escuro Que mal dava pra olhar Mas não parei Eu insisti E já dizia O velho Malcom X Que o futuro é daqueles que preparam hoje Então prepare Então prepare, mano Que o futuro chegou Pois é, mano Já tem um tempo que eu estive desacreditado Mas hoje eu tô aqui do teu lado, tá ligado? Vendo a tua trajetória Vendo tudo acontecendo Vamos pra cima Vamos pra cima Já é Eu que nunca parei Se vi batalhei Cada dia Me sinto mais perto Se a alma grita Vai Então vai Que tá tudo certo Tá certo Ou você já se esqueceu Que não existe problema maior Do que meu Deus Escuta, mano Hoje canto pra você Antes era ao vivo E hoje tu escuta meu CD Pra você ver O quanto era real Palavras vivas repetidas no quintal Algumas ainda aqui Pode escrever Um dia cê vai ver Meu nome na TV E os irmão Gritando JC Se Deus está comigo Então por que temer? Amém Eu quero viver O que eu plantei E alcançar Os sonhos que eu sonhei E estar ao teu lado Ouvindo essa canção Pode crer Olhando para o mar Sentindo a sensação Sensação De estar aqui Por realizar cada sonho que pedi Obrigado meu Deus Te agradeço por tudo Por realizar cada sonho nesse mundo Eu sei Tem gente Que não chegou lá Mas se insistir Com certeza vai chegar Não fique pra trás Não pegue no sono Abra os seus olhos Deus realiza sonhos Sonhos Sim são reais É isso que nos mantém Vivo demais Então Não fique pra trás Não pegue no sono Não pegue no sono Abra os seus olhos Deus realiza sonhos Eu quero viver O que eu plantei E alcançar Os sonhos Que eu sonhei E estar ao teu lado Ouvindo essa canção Pode crer Olhando para o mar Sentindo a sensação É isso aí mano Você sempre soube Do meu sonho Desde criança Você me ouvia Tá aí É hoje Pode crer Escute aí meu CD Tá ligado mano A vida nunca foi fácil Pra ninguém A gente tem que correr atrás Tá ligado Assim comigo Assim com você também Tá ligado Cara Tem sim mano Uma galera que não nos dá moral Tá ligado Mas é assim mesmo mano A gente só tem que olhar pra cima E seguir Tá ligado Ouvir o que Deus tem a dizer Não o que essa galera Tá aí pra Pra te oferecer Tá ligado Mas aí Vamos em frente Continue sonhando mano É assim que tem que ser Tá ligado É assim que tem que ser Assim como aconteceu comigo E assim também vai acontecer com você Com você E assim também vai acontecer 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 com você Obrigado.